Mas o meu coração tem medo de amar As cores do arco-íris deixaram de brilhar Queima a bilha Alô família, não quero discutir com ninguém Soube informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Soube informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também A vida é minha, mamãe O corpo é meu O coração que está sofrendo também Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas ninguém via nos poucos eu morria Eu até bem que podia Ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer, como enganar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo, eu amo essa mulher Eu amo Eu amo, eu amo essa mulher Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Qual é o teu segredo? Me diz só como é que temperas o meu coração Quando tocas me deixas maluco eu fico à toa Já nem imagino a minha vida sem ti, homboa O teu beijo tem magia, eu te quero todo dia Tu és minha, 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 oh meu amor, oh meu amor Sou tu pra cuidar da minha, aliviar essa dor Sou mais feliz ao teu lado, confesso amor Por favor, jamais me apadona Meu amor, oh meu amor, oh meu amor, oh meu amor Porque tem amor que te faz e qualquer homem beira todo, baby E com o bom nem olhar o sol te brilha todo dia Eu não sei se é feitiço, como tu faz, eu não quero saber O que te mexe com o meu coração O teu beijo tem magia, eu te quero todo dia Tu és minha, 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 oh meu amor, oh meu amor É só tu pra cuidar da minha, aliviar essa dor Meu amor, oh meu amor, oh meu amor Música 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 Música